Esse conteúdo tem um intuito humorístico, mas algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Se você é uma dessas pessoas, por favor, não assista. E aí, gente? Hoje o Top 10 Piadas é do humorista Jansen Serra, que é um pai de família, roqueiro raiz, ex-funcionário de call center e teve um escort 93. Só característica foda, mano. O cara é pesado. E isso também é uma característica dele. Eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao Top 10 Piadas. Em décimo lugar, fica a piada sobre a namorada dele, que hoje é a esposa, que como presente ia dar algo pra realizar uma fantasia sexual dele. Foi muito inesquecível, porque ela falou, vou te dar um presente inesquecível. Vou realizar a sua fantasia sexual. A gente namorava há poucos meses e minha experiência sexual era quase zero. Era um semicabaço. E eu pensei, não tem fantasia que cabe em mim. Será que eu acho uma do zorro desse tamanho? Falei, não vai rolar, bicho. Eu era tão cabaço que ele tava num motel, quando ela falou assim pra mim, me pega de quatro, eu fui de gatinho pra cima dela. Ó, dar algo sexual é clássico pra quando a mina não tem dinheiro pra dar um presente pra você. Se sua mina te oferecer algo semelhante a isso como presente, você pode saber que ela tá dura. E aí, pra equilibrar as coisas, ela vai querer te deixar duro também, só que de outro jeito, né? Em nono lugar, fica a piada sobre a filha mais nova dele querendo imitar as coisas que o pai faz. Ah, amigo, fui promovido. Eu quem? Eu te perguntou. Eu adoro. Adoro deixar no vácuo, sabe? Mas não é legal isso, porque é perigoso. Minha mulher chegou esses dias, tava naqueles dias da menstruação, sacudindo a menina pela mão aqui, ó. Eu te falei, hein? Você respeite a tia Rosa. Tia Rosa é sua professora. Respeite a tia Rosa, colocou ela sentada no sofá e falou, você tem que respeitar a tia Rosa. Minha filha olhou pra ela e falou, quem? Eu aqui atrás. E ela? Vai na merda. Minha mulher olhou a cara acelando pra ela e falou, como quem? Você! Gritou bravona, a menina ficou codada no sofá, tremendo. Minha mulher saiu, bateu no pé, a menina olhou pra mim. Te perguntou, né, papai? Falei, é. Em oitavo lugar, o Jansen tá contando como era ter o Escort 93. Pior ainda, foi o dia que eu parei no farol, às duas da madrugada, carro da frente, eu vi lá um mendigo pedindo esmola, falei, pô, deixa eu deparar umas moedas aqui pro cara. Quando eu levantei a cabeça, ele passou reto. Falei, caramba! Cheguei na janela e falei, opa! Juro, ele voltou e falou assim, posso te ajudar? Falei, alguma coisa tá invertida aí, né? Ele falou assim, não, 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 faz o seguinte, o farol tá abrindo, segue firme, você sai dessa. Bateu no meu braço, foi embora. O mendigo ficou com dor de mim. Será que ele olhou e pensou assim, humm... Quando eu comecei nas ruas, eu tinha um escortinho desse. Sei como é que é. O Jansen já foi supervisor de call center e a piada sobre isso ficou em sétimo lugar. Era uma merda, os caras ficavam me desafiando, bicho. Eu lembro que me deram a primeira tarefa foi de... De um cara lá que tinha que mudar o horário da operação. Todo mundo escorregava 20 minutos pra lá, 15 minutos pra cá e tal. Aí eu falei, vou no mais fácil, tinha um cara lá que eu sabia que era tranquilo, que ele ia de carro, ele ia sair às 11, ia passar a sair 11h20 da noite. Falei, tranquilo, vai de carro pra casa, mora perto. Chamei o cara, falei, meu irmão, a partir de amanhã você entra 20 minutos pra frente e sai 20 minutos pra frente, tudo bem? Aí ele virou pra mim e falou assim, puta que pariu, hein? Quer que eu dê uma sentadinha no seu colo também, caralho? Falei, 20 minutos? 20 minutos é uma porra. Quer 20 minutos de rolo enfiando na tua bunda? Você quer, hein? Falei pra mim. Você acha que é fácil aguentar 20 minutos a mais nessa merda aqui? Falei, mas vai entrar 20 minutos depois. Foda-se. Eu quero chegar na minha casa, tempo de ver o Jô Soares 11h30, agora você vai me fazer o atraso, você vai perder todo o meu negócio? Puta que mal, eu me recuso. Quer que eu dê uma sentadinha no colo de você? Você é essa porra, não. Falei, calma, segue isso uns 3, 4 dias, aí eu vou ver o que eu resolvo lá com o pessoal do tráfego. Ele foi, aí eu resolvi, 5 dias depois consegui trazer o cara pro memorário dele. Falei, mano, olha que legal, a partir de amanhã pode voltar pro seu horário. Sabe o que ele falou? Porra, essa empresa é foda mesmo, nunca muda nada, quando muda volta atrás. Cês são foda, né? Eu falei, caralho, agora você vai ficar nesse horário, filho da puta. Aí eu fui uma reunião com o meu coordenador, quando a gente entrou na sala da operação, esse cara que me via reclamando, começa dançando aqui, ó. Aí ele viu a gente, sentou. Meu coordenador chegou no prêmio e falou assim, Jansen, esse cara tava fazendo uma dancinha? Falei, vou falar mais, hein? Eu ouvi por aí que ele falou que ia dançar na cara do coordenador mesmo, bicho. Falei, manda esse filho da puta embora, então. Aí eu mandei ele embora. E é o pior momento, quando você é um gestor, é de ter que demitir alguém. É o pior momento, que você vai demitir uma pessoa e tem que esconder a satisfação de estar fazendo aquilo. É muito ruim. É péssimo. Ele, assim como eu, gosta de um rock e ele gostava muito de ir nos shows de rock. Falando nisso, eu tô com saudade de uns moshes, de uns shows, mas essa pandemia tá arregaçando tudo. Mas ele, na época de O Roqueiro Raiz, ganhou um apelido muito interessante. E é o que ficou em sexto lugar. E aí também tem umas bandas que surgiram bem bosta uns anos atrás, uma delas até acabou. Aí eu vi um moleque de 15 anos, vi uma matéria, um menino de 15 anos chorando porque era roqueiro e a banda acabou. Aí eu falei, cara, deixa eu ver que banda é essa. Eu falei, re-start. Eu falei, não. Eu falei, pega na minha chapineta, moleque do caralho. Ai, se fuder. Ai, se fuder. Que re-start, bicho. Porra, esse não aguentaria dois minutos do show do Sepultura. Não tem como. Eu gostava de ir no rock por causa do bate-cabeça, né? Isso era legal, né? Meu apelido era espalha montinho. Eu chegava arregaçando. Eu chegava destruindo. Antes de ir pro quinto lugar, eu quero falar pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Aqui sai três vídeos de humor por semana. Então é bom você acompanhar a gente pra você assistir e dar umas risadas, sabe? Pra dar uma aliviada do estresse do dia a dia. A filha de 15 anos, o Jansen, tava levando um amigo pra casa e ele já tava de olho aberto com esse moleque. E a piada sobre isso e ficou em quinto lugar. Aí um dia eu cheguei em casa depois de um show e aí eu abri a porta da sala só de cueca, porque eu vou arrancando a roupa chegando em casa. Só de cueca. Abri a porta da sala, o moleque tá sentado lá no canto com cobertor aqui, dormindo no meu sofá. Falei, que porra é essa? Ele, tia Dani, deixou eu dormir aqui. Eu fui voando pro quarto. Falei, mulher, que porra é essa aí? O moleque dormindo na nossa sala, falei, amiguinho dela. Fica amiguinho porra nenhuma. Você tem que abrir seu olho. Esse moleque é de abril, porra. É de Ares. É movido pelo desejo. Eu vim na capricho, caralho. Porra, capricho no mente. Em quarto lugar, fica ele falando sobre o quanto ele tá ficando velho. Ah, rapaz, eu tô preocupado que eu cheguei à conclusão que eu realmente tô ficando velho. Puta, eu tô com 41 anos, vou fazer 42 ano que vem. E tem umas coisas que estão acontecendo que estão dando certeza que eu tô ficando muito velho. Entrei no metrô esses dias, uma senhora levantou e me deu o lugar. Aí eu falei pra ela, não, fica senhora, a senhora tem mais idade. Não, mas eu sou mais leve, eu aguento. Olha que filha da puta. Agora entrando no top 3, temos ele falando sobre traição no nosso terceiro lugar. Quem já foi traído aqui tem coragem de levantar a mão pra mim? Vamos ver. Caralho, mais do jeito do que eu esperava, aliás. Tô, Tô, bastante corno na plateia. Bacana, quem levantou a mão ali? Você, foi ele que te traiu, não? Ah, tá legal. E qual foi a sua reação? Você ficou de boa? Não. O que você fez? Matou a pessoa ou não? Eita porra, caralho! Zona Lessa é foda, meu irmão. Já traiu, já meteu logo na jugular. Tá certo, isso aí. Eu falo pra minha mulher, cara. Eu fico porque... Eu vou falar pra vocês sobre um caso de traição, mas antes eu quero falar o seguinte. Eu falo pra minha esposa, faz bem feito essa porra. Se você for me trair, faz bem feito. Porque se eu descobrir... Ah, vou chorar pra caralho, né? Vou passar um ano ouvindo Marília Mendonça, não sei o que eu vou fazer. Vou chorar muito, porque eu não tenho nem pra onde ir. Eu moro nos fundos da casa da mãe dela, eu vou pra onde? Ficar a corno e continuar lá quieto. Uma merda, cara. Aliás, Marília Mendonça, porra nenhuma. Eu sou roqueiro, eu jamais ouviria Marília Mendonça. Eu sou do rock, cara. Aqui é... Em segundo lugar, fica a experiência do Jansen com a academia, que a própria premissa disso já é por si só muito engraçada. Negócio bom pra você, você não vai embora sem falar comigo. De boa, tranquilo e tal. Falei, eu vou embora, essa cara não vai querer vender balaífe, que porra vai querer? Aí eu tô indo embora, ô, vai embora não, vem aqui, tem um negócio pra te oferecer. Eu falei, o que que foi? Ele falou, tô vendendo pão de mel, quatro reais. Olha... Como é que pode isso? E em primeiro lugar, fica uma piada sobre a filha mais nova dele ter sido assaltada, com direito até a um depoimento próprio dela no show. Aliás, esse lance da escola é um negócio criminoso, porque a minha filhinha de três anos, quatro, começou a ir pra escola agora, em dois mil e dezenove, e foi assaltada na primeira semana de aula, querido nisso? Roubaram a merenda da minha filha. E ela nem estuda na Fundação Casa, numa escola particular. É na Zona Leste, mas é escola particular, caralho. Porra, bicho, a gente tentando descobrir o que aconteceu, ninguém falava pra gente. Aí a minha filha de catorze conseguiu pegar o depoimento da menina de quatro anos, nossa filha. Vou colocar pra vocês, olha que atitude criminosa, presta atenção. E foi, fala de novo. Todo mundo tá chateando da tia Rosa. Por que você tá chateada com a tia Rosa? Porque ela comeu todas as bigadinhas. Entendeu o que aconteceu aqui? A filha da puta da tia Rosa comeu a merenda da minha filha, caralho. É isso que aconteceu. Comeu todas as bigadinhas dela. Eram cinco bigadinhas, seven boys, bigadinha, bisnaguinha, seven boys, com critins e danúbio, coisa boa, porra. Eu me segurei pra não comer. Tia Rosa comeu sem pensar duas vezes. É uma desgraçada. Onde de novo essa porra aqui, aqui, ó. Você foi, fala de novo. Todo mundo tá chateando com a tia Rosa. Por que você tá chateando com a tia Rosa? Porque ela comeu todas as bigadinhas. Mano, que isso, a professora roubou uma merenda de uma criança na escola. Isso porque era escola particular, imagina se não fosse. Se bem que a escola que eu estudei não era particular e acontecer era o contrário, eram os alunos que roubavam os professores. Então, acho que só inverte a situação. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários humoristas que vocês querem ver no top 10 aqui do canal. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. e te vejo em outro vídeo.